Eu quero ver agora se ela consegue dar sozinha E se ela absorveu tudo aquilo que eu ensinei pra ela Porque viver a palavra não é viver só agudado na missionária Ser agudado na irmã de oração Você tá entendendo? Viver a palavra é você buscar É você ouvir ter É você ter pra oferecer Porque se você não tem, como que vai ficar? Aí você tá vindo da tua família, da tua casa, junto com seus amigos Ô irmã, por que tem que se orar isso pra mim? Ai, não consegue Como que você não consegue? Você não é cristão Você não tá vindo na igreja? Você não acompanhou o pastor, a pastora, a missionária, a irmã de oração? Aleluia! Ah, mas eles, né? Seu almoçado por Deus Então você não é? Olha aí, meu Deus! Então você não tem a bênção? Ah, Deus! É, quando você fala que de Deus vai ficar lindo, né? Que maravilhoso! Mas aí pra pagar o preço é difícil E Deus tá falando com você aqui Deus Ele te escolheu Pra você fazer algo E por que você tá parado? E por que você não quer fazer? E por que você está arrumando tanta desculpa Pra fazer a obra do Senhor? Você quer que Deus pega na tua mão e te levanta? Eu tô falando aqui Pra gente, eu não vou falar o Senhor Eu falo assim Abra tua boca e fala Deus quer atitude Como que nós podemos viver em união se nós não temos? É muito lindo cantar, é muito lindo falar Mas o melhor é pra ti O melhor é Você ter o testemunho daquilo que você fez E não você ouvir o testemunho dos outros Então pra isso você tem que estar presente E fazer o melhor pra si E Deus falava com Josué Moisés, esse amor Josué, levanta Sai com o povo Passa pelo deserto O Senhor falou assim Pelo grande rio Eufrades Vai Josué Pega o povo Marcha E anda Aleluia Às vezes na nossa caminhada é difícil andar, né? É melhor a gente ficar mais no conforto Ah, o conforto é melhor Tô aqui no meu quietinho Ninguém enxerga Passa pelo mundo Ninguém enxerga Ah, deixa eu aqui Que é só louvar Porque eu só vou de ficar Mas Deus fala Não Sai agora do seu conforto Porque eu tô falando Que é pra você hoje Tu quer benção? Tu quer vitória? Então Sai do teu conforto Aleluia Não é tempo mais de você ficar sentado É tempo de você buscar salvas Quando alguém te chama Vamos lá orar por uma pessoa Vai lá orar Vamos lá orar pelo irmão Vamos lá orar Vamos lá orar pelo vizinho Vamos Às vezes a gente perde o nosso tempo Em coisas tão desnecessárias Mas quando é pra Deus A gente nunca tem tempo E quando é que você vai ter tempo? E se o Senhor falar Eu não tenho tempo pra você Como que você vai ter tempo? Mas o Senhor Ele é tão misericordioso Deus é tão maravilhoso Que ele ainda tem tempo pra nós Mesmo nós sermos pecadores Mesmo os nossos corações Muitas vezes Muitas vezes Tão rude Tão ingrados Mas mesmo assim O Senhor tem misericórdia De nós E nos abençoa Porque o Senhor Não suporta Ver o filho De Deus Aleluia Aleluia Aqui Josué Ele andava E eu falava assim Esforças Tenham o ânimo Porque tu fará Esse povo é da terra Que eu jurei Pelo Que eu jurei Aos seus pais Então quando ele falava assim Com Josué Ele já tinha uma promessa Qual é a promessa Que o Senhor tem na tua vida? Qual é a promessa Que o Senhor tem Na tua família? Ele está te dando aqui Uma solução Sabe que está falando Esforça-te Você não quer viver a promessa? Foi perguntado aqui Ele é o dom da promessa Enquanto ele fala Não há quem peça Mas você precisa viver a promessa O Senhor tinha uma promessa Na vida de Josué E na vida daquele povo E ele falava Tão somente Esforça-te Tenha bom ânimo Quantas pessoas se desanimatou Para de se desanimar à toa Porque quase não vai Desanimada Uma pessoa Às vezes Entrou dentro da igreja Não te cumprimentou Ai Eu não vou mais na igreja A cara irmã não me cumprimentou Mas ele pode Aliviar a palavra Ai Eu não vou fazer mais aquilo Porque eu não estava lá Vai com isso Ai O irmão não me chamou Precisa Ele vai te chamar Toma coragem Toma posição E vai lá e faz Aliviar Ninguém precisa te chamar Faça Sabe por quê? Porque você é importante Na casa do Senhor Você fala Mas pastor Eu não faço nada Eu só ouço a palavra Mas você é importante Na casa do Senhor Uma oração tua Muda muita situação Às vezes o abraço Que você dá Naquela irmã Dá um conforto Tão grande Que muda a situação Às vezes ela chegou aqui Tão oprimida Tão cansada Tão angustiada Veio Que ela precisa Que você Dê um abraço Nela Eu falei Irmã Diz que te ama Irmã Você é uma bênção É isso que Deus quer de você E era o que o Senhor Finge um sué Porque ele via Que ele era um homem íntegro Um homem que vivia A palavra de Deus E tudo que ele ia fazer Ele consultava a Deus Você está consultando a Deus? Você tem falado com Deus? Senhor É da tua vontade? Ou você primeiro faz A tua vontade E depois você fala Ah, não deu certo O Senhor não falou Que tinha que ir E a minha bênção Mas por que que não aconteceu? Os grandes líderes da Bíblia Todos consultavam a Deus